A tecnologia 5G começa a funcionar amanhã aqui na capital, mas hoje geração de internet móvel, mas essa quinta geração de internet móvel só vai funcionar apenas nos celulares e equipamentos que foram lançados mais recentemente. A capital paraibana será a primeira cidade do Nordeste a operacionalizar a tecnologia 5G. A mudança que deve ser percebida de imediato pelas pessoas que se conectarem na rede é uma velocidade maior para baixar e enviar arquivos pelo celular. E também será sentida na redução do atraso em videochamadas. Os benefícios não param por aí. O 5G entra aí como uma nova infraestrutura de comunicação que vai permitir a utilização de novos serviços. Serviços que podem ser revolucionários do ponto de vista nosso, do dia a dia, como por exemplo a telemedicina. Imagine você fazendo uma cirurgia remota, né? O seu cirurgião a quilômetros, milhares de quilômetros de distância. O 5G também chega fazendo alterações nas TVs. Mais de 500 mil domicílios paraibanos devem trocar antenas parabólicas por aparelhos que sejam compatíveis com o sinal digital de TV. Para aqueles na banda C que usam o sinal aberto via parabólica, tá? Então esses vão precisar ter os equipamentos substituídos por equipamentos que operam na banda KU. Então isso vai acontecer, os usuários que são do cadastro único vão ter seus equipamentos substituídos gratuitamente por uma entidade formada pelas operadoras. O 5G vai funcionar apenas em celulares mais recentes. A quinta geração de internet móvel também deve consumir mais dados dos aparelhos móveis. Se você tem uma taxa de transmissão de dados maior, certo? Porque naturalmente o que é que acontece? Aparece o vídeo 4K, todo mundo só quer assistir em 4K. Então assistir em 4K eu preciso de uma maior taxa de transmissão de dados. Então isso vai consumir mais dados do meu pacote de dados. Oscilação tanto no sinal de internet quanto no sinal de TV é natural acontecer durante o período de implementação da 5G. Toda alteração numa rede de cobertura celular, ela tem um impacto. Sim, a gente pode sentir alguns impactos, mas hoje em dia tudo acontece de maneira muito transparente para o usuário. Então a gente espera que isso seja resolvido em pouco tempo pelos operadores. Porque esse processo de ampliar a cobertura para a 5G começou bem antes, na verdade.